A sua lavoura protegida, chegou Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma extrobirulina e um triazol, com dois modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola. Está começando mais um boletim do mercado da soja. Segunda-feira pesada para os preços, quedas significativas, em média 25 pontos de baixa para os principais contratos. Soja novembro, que é a referência dos negócios para a soja americana, é já mais próxima dos US$10 por bushel. Fechou hoje a 10h40. O que será que está acontecendo com o Chicago? Que momento é esse? Será que dá para esperar alguma reviravolta nos preços por lá? Enfim, vamos entender tudo o que está acontecendo. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Aaron Edward, da Sistema Manancial Consultoria, direto lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Aaron. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de formação de preços. Soja já vem apanhando há algum tempo. Semana passada a gente viu perdendo pontos importantes aí. E a segunda-feira começa com essa baixa, em média, de 25 pontos também, Aaron. O que está acontecendo? O que o mercado está vendo? E por que esse pessimismo todo? É aquela velha fala, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, infelizmente. Adoraria ter notícias melhores, mas é um mercado muito pesado. Tem soja nos Estados Unidos, tem soja no Brasil. E a safra norte-americana não está mais tão longe. E tudo indica que vai ser uma boa safra. Então, e as estimativas do USA, que devem ser altas, mas, por enquanto, ainda valem para a próxima safra, 24, 25, estão beirando os 170 milhões de toneladas. Então, é muito difícil convencer o mercado que vai ter falta de soja. A opinião do mercado é que tem soja para hoje, soja para amanhã, soja para ano que vem. Então, é muito difícil ter um otimismo em relação ao preço. E, em Chicago, os especuladores pesam muito. E eles têm vendido e vendido muito. Então, os especuladores exageram tendência. A tendência é de baixa e eles estão pesando a mão. É um mercado muito pesado em Chicago. Adoraria pensar que a gente está chegando próximo do fim do posto, mas eu não tenho essa convicção ainda. Ou seja, o mercado está sem essa... Desculpe. Sem essa preocupação com falta de oferta. Abastecido aí pelos próximos meses. Daí o mercado vai testando novos patamares de preços e patamares cada vez mais baixos. Você não está convencido do fundo do posto, Aaron. Mas pode ir além aí desse... Pode buscar aí esses 10 dólares por bushel, na sua opinião? Graficamente falando, ele tem potencial para isso? A única referência que a gente tem, falando de níveis técnicos, a única referência que a gente tem de patamares de preços como o atual, é a referência da faixa de negociação entre 2014 e 2020, ou 2020 antes da ascensão de preços que aconteceu no segundo semestre. Então, por essa ótica, naquela ocasião, 10 e 40, né? Voltando para aqueles anos, 10 e 40 era um mercado para se vender muitos anos. Ah, eu adoraria pensar que a gente está no mercado inflacionado e que as baixas estão mais próximas de onde nós estamos e que a gente não vai ver soja de 8 ou 9 dólares. Eu adoraria pensar que esse é o caso, mas para mim um mercado lateralizado, se ele fica lateralizado um ou dois meses e não em queda por um ou dois meses, falando entre agora e a safra americana, já é um bom sinal. Eu só não estou convencido que a gente já estabeleceu esse limite de baixo e a gente está... O único parâmetro que nós temos é de anos atrás e a dúvida é, será que vai voltar como era lá atrás ou será que a gente vive em um mundo novo com diferentes fenômenos? Isso é falando do preço em Chicago. Sou um pouco mais otimista em relação ao preço reais por sacas no Brasil. Já já a gente fala disso, Aaron, mas entendendo o que você está dizendo até o momento, um mercado lateralizado, pelo menos até a chegada da safra americana. Por que essa data, a chegada da safra americana? O que pode acontecer com a chegada da safra? Perfeito. Então, só para deixar claro, se a gente tiver um mercado lateralizado até entre agora e a safra, eu vou ficar muito feliz. Eu vou achar... Não é a expectativa, mas é uma torcida, digamos. É uma torcida, porque ainda tem a possibilidade de mais quedas. Isso que é o preocupante. Mas tem que pensar como comprador e vendedor, certo? Então, o que que... Se a gente colocar, jogar para frente, a gente está... Vamos fazer de conta que nós estamos em setembro. Qual vai ser a conversa de setembro? Bom, não tem mais incerteza da safra americana. Vai estar... As colheitadeiras estão rodando. Então, é o que é. O produtor americano, ou ele vai ter que vender na baixa da safra, ou ele vai ter que armazenar. Mas assim que ele não vendeu na safra, ele não vai mais exercer muita pressão de venda. Assim, ele vai... Talvez ele vai ter que vender um volume na safra, depois ele vai guardar e não vai mais exercer pressão de venda. Então, muitas vezes, próximo do período da safra, coincide com alguns dos níveis mais baixos. Se você até olhar para o mercado físico brasileiro, a virada entre fevereiro e março foi um dos pontos mais baixos. E ainda a colheita não estava concluída, mas entre fevereiro e março. Também, lá para setembro, outubro, que vai ter colheita nos Estados Unidos, vai ter a incerteza da produção no Brasil. Então, muitas vezes, a barrigada da safra, a baixa da safra, em Chicago, é feita por esse período de setembro, outubro. Então... O que, na prática, afastaria o vendedor do mercado, Aro? Exatamente. Depois que o produtor americano... Os inventários de soja no Brasil estão ficando cada vez menores. Depois que chegar a safra americana e o produtor americano vender o que ele vai vender na safra, aí você tem que tirar a mão do produtor... Tem que tirar o grão da mão do produtor brasileiro ou da mão do produtor norte-americano que já tomou a decisão de armazenar. E é nesse momento que, muitas vezes, a gente vê uma recuperação pós-safra. Isso seria o normal da maioria dos anos. E aí o comprador fala, mas eu ainda preciso do grão e é capaz do grão ficar mais caro conforme o ano vai passando. Então deixa eu comprar mais e aí você começa a ver aquela virada. Assim, essa é a narrativa normal de qualquer mercado quando se chega na safra. O comprador quer comprar na baixa da safra, o vendedor quer não precisar vender e em algum momento você tem essa inversão aí de papéis e o preço começa a recuperar. A minha preocupação em relação ao nível de preço é entre agora e a safra americana. Porque se a gente cair mais seis semanas, esse preço pode ficar muito pesado. É interessante essa sua análise. Agora eu queria trazer para a nossa discussão o Brasil. Porque você disse que uma coisa é o que está acontecendo nos Estados Unidos e outra coisa é o que está acontecendo no Brasil. O que tem de diferente e o que você traz de informação para o produtor brasileiro nesse momento, Aro? Perfeito. A formação de preço é Chicago, câmbio e prêmio. Então, o que você tem no Brasil, o prêmio ajudou bastante, trouxe as altas que vieram no começo do mês, bons preços, melhores preços desde janeiro, em muitas praças no Brasil. e dependendo do câmbio, eu acho que é possível que a gente tenha, inclusive, melhores preços mais para frente em reais por saca. Ajudado tanto pelo prêmio quanto pelo câmbio. Então, eu ainda tenho um certo otimismo em relação à soja disponível no mercado físico brasileiro entrando para o segundo semestre. Então, quem ainda tem soja física que pode segurar até mais para frente o mercado doméstico brasileiro, eu ainda tenho isso. Muitas vezes nós vemos a alta em reais por saca na entre safra. Então, eu não vejo motivo de abandonar essa estratégia ou fugir dessa estratégia, mas em Chicago... Isso que eu ia falar. O ponto negativo viria de Chicago, mas uma possível recuperação em reais dependeria dos prêmios, o que é viável em função de uma disputa pela soja, por esse resto de soja que o Brasil tem para oferecer no segundo semestre, mas também dependeria de uma alta do dólar. Certo, Aron? Sim. Para ter preços maiores, você vai precisar de uma ajuda do dólar também, de uma ajuda do câmbio. Mas você tem que pensar no comprador de soja a nível mundial. Então, se a soja brasileira está barata, eles vão bater na porta aqui da soja, pedir a soja brasileira, mas aí o mercado doméstico brasileiro vai ter que competir. Traz sustentação para o mercado físico do Brasil. Se o preço está competitivo nos Estados Unidos e aumenta as exportações dos Estados Unidos, vai ajudar Chicago. Então, por isso que eu falo, quem tem soja disponível no Brasil e consegue ser paciente, de toda a soja disponível para vender no mundo, soja disponível no Brasil, bem armazenado, pode ser vendido no segundo semestre, é o que eu estou mais tranquilo para vender. O que eu estou mais preocupado é soja nos Estados Unidos, que precisa ser vendido antes da safra e soja, já pensando na próxima safra do Brasil, dependendo se você quer resultados em dólar ou real, já tem, enfim, tem alguns riscos. Mas ainda, mesmo em anos ruins, costuma ter oportunidade de preço. Então, não produziu 170 milhões de toneladas de soja no Brasil, a expectativa é quase essa hoje, mas, se tiver nove, vai ter tudo isso plantado ou vai ter ajuste? Em que patamar de preço que você começa a ferir oferta? Em que patamar de preço que você começa a trazer choques para a demanda? Então, não tenho muito otimismo em relação ao preço nos próximos seis a oito semanas, mas, depois disso, vamos ver o nível de preço e ver quais as nossas expectativas e muito provavelmente nós estamos estabelecendo uma faixa de preço de um pouco mais de longo prazo em um mundo em que tem mais soja, não tem essa escassez toda de soja. É isso que eu acredito que nós estamos descobrindo nessas semanas, qual que é o lado de baixo desse mercado. E tem um laninho aí se desenhando e a gente sabe o que acontece na América do Sul quando tem laninha, enfim, precisa saber com que intensidade vem, enfim. Agora, o Aron, alguma surpresa da demanda pode acontecer e mudar esse cenário aí? Porque, por enquanto, ficou muito claro para a gente que o que está pesando no mercado é essa oferta, essa certeza de uma oferta atendendo as necessidades. Mas tem alguma possibilidade de reação de demanda? Sempre tem, mas se a quantidade de demanda que você precisaria trazer para o mercado num curto prazo, é muito difícil você conseguir isso nas próximas semanas para trazer qualquer tipo de choque de preço. Ah, teve uma melhoria de demanda. Tudo bem, ainda tem soja da última safra americana para vender, ainda tem soja para vender no Brasil. Ah, teve mais demanda, vai ter mais. Tudo bem, vai ter toda a safra norte-americana, a segunda maior safra do mundo, chegando em semanas, no máximo alguns meses. Então, a quantidade de demanda e daí, ah, mas e se usar o estoque dos Estados Unidos? Tudo bem, aí o Brasil provavelmente vai produzir a maior safra de soja da história. e eu sei que esse número de 169, esse aí é alto, mas eu sempre, o que eu pergunto é assim, tá, se você olhar as maiores safras da história da humanidade, o Brasil de soja, o Brasil está produzindo, e essa próxima safra, ela vai estar no pódium de uma das três maiores safras? Provavelmente sim. Então, assim, a gente pode discutir se o número do USA está certo ou errado, mas que o Brasil vai produzir muita soja, vai ser uma das maiores, vai estar no pódio de ouro, prato ou bronze, de uma das maiores safras? Sim. Então, muito difícil convencer o mercado pelo lado da demanda que vai absorver todo esse grão extra, especialmente em um curto espaço de tempo. Então, ajustes de demanda, preços baixos, produzem demanda, vai acontecer, mas são ajustes estruturais, são soluções para, talvez, meses, mais provavelmente, anos, e eu não acho que eles vão trazer nenhuma notícia que ajude no horizonte de tempo de dias ou semanas a trazer preços melhores. Então, talvez, a gente tenha nova demanda que melhore o quadro para o futuro, mas não para o curto prazo, na minha opinião. É. Vamos tomar como exemplo o que aconteceu nessa última safra. Apesar de uma quebra considerável na nossa produção aqui no Brasil, ainda assim, tivemos, se eu não me engano, a segunda maior safra de todos os tempos, só perdeu para o ano passado. Enfim, ficando nessas três posições, primeiro, segundo ou terceiro, ainda assim, é uma safra com muito volume de soja para ser oferecido, né, Aro? É muita soja, é muita soja, isso que é o, digamos, o problema. Agora, o mercado, o mercado é assim, né, preços altos feriram a demanda, agora preços baixos vão ajudar a demanda, comprador também precisa ter o ganha-pão dele, melhorar as margens e tudo, eu sei que o produtor não gosta e ninguém gosta, mas o segredo é conseguir navegar esses momentos de preços piores, de margens mais apertadas, conseguir navegar isso, sobreviver a isso, e tem certos ciclos que vêm, só que, para mim, o otimismo de preço nas próximas semanas é muito difícil torcer para, assim, uma arrancada de preço no curto prazo, porque qualquer subidinha de preço vai ser encontrado com pressão de venda, especialmente falando do mercado de Chicago. Vamos torcer, então, para que, vamos fazer aquela torcida, então, para que os preços pelo menos não caiam mais ou caiam num ritmo menos, intenso do que a gente está vendo até agora, né, não piorando já está bom, não piorando já está bom. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação e pelo alerta, né, só para a gente finalizar, qual que é a sua dica para o produtor brasileiro, então, para quem tem soja, boa expectativa, ou pelo menos uma expectativa melhor do que a de Chicago nesse segundo semestre, mas e para o ano que vem, Aaron? Assim, eu acho que, que já recomendei algumas vendas para o ano que vem, né, então, vai um pouquinho de operação para operação, eu não acho que precisa de desespero de falar, e se eu não vendi, eu nunca mais vou ter oportunidades, mas eu, o normal de mercados, tem exceções, mas chegar na safra com algumas vendas feitas que trazem caixa, que trazem uma segurança financeira no período da safra, é uma estratégia vencedora, e eu acho que esse é um ano que isso é muito importante, muito importante, que nem foi ano passado, ano retrasado, é muito importante você se programar e ganhar na razoável vendido, então, assim, prioridade para o segundo semestre, eu colocaria, vamos fazer um plano comercial e ver quantas vendas nós vamos fazer ainda esse ano, pensando em chegar bem vendido na próxima safra, eu acho que isso é muito importante para o produtor brasileiro, o câmbio ainda pode ajudar, a incerteza sobre a produção brasileira, essa flolaninha, incerteza, quase todo ano tem incerteza sobre produção, todos esses fatores podem ajudar, podem trazer preços melhores, podem trazer as oportunidades, mas oportunidades precisam ser aproveitadas. Boa, Aron. Obrigado pelas dicas, meu caro, grande abraço para você e até a próxima. Até. Muito bem, está aí, Aron Edward, direto lá dos Estados Unidos, o Aron não está muito animado com os preços da soja não e principalmente com a tendência dos preços. Temos um mercado bastante pesado, segundo o relator aqui para a gente, o Aron, sem preocupação com oferta e mercado testando mesmo novos níveis de preços e preços cada vez mais baixos para a soja. então fica a dica para você entender principalmente essa questão da pressão em Chicago, se o Aron lembrou que se a gente conseguir pelo menos estabilizar os preços ou parar de cair nessa proporção que a gente está vendo acontecer nas últimas semanas já é um bom negócio pelo menos a chegada da safra americana e até a decisão do produtor americano de deixar de participar desse mercado. Então, essas são as dicas do Aron Edward, a gente tem aqui no nosso chat a participação da Magda Boniolo, obrigado viu Magda pela participação aqui com a gente, desejando boa tarde aqui para a gente, continue participando, continue fazendo suas perguntas, enfim, não deixe de participar com a gente não. E você que está acompanhando pelo chat do YouTube, não se esqueça de fazer a inscrição no canal, canal oficial do Notícias Agrícolas, deixar o seu like, o seu joinha aí para a gente e também acionar o sininho para que sempre que tiver uma entrevista ao vivo aqui no site você seja alertado para poder participar, interagir com a gente, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, tá bom? Obrigado aí pela audiência e antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como ficaram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver primeiro a soja, depois a gente dá uma olhada no milho e no trigo também. o agosto 10 dólares e 78 centos por bushel, queda de 27 pontos, o setembro 10 dólares e 33 centos por bushel, uma queda de 24 pontos mais 75, olha o novembro 10 dólares e 40 centos por bushel, perdendo 25 pontos mais 25, o janeiro 10 dólares e 55 centos por bushel, também com queda de quase 26 pontos. Esses são os números da soja, vamos ver o que aconteceu com o milho, também pressionado, também no vermelho, setembro 3 dólares e 90 centos por bushel, perdendo aí o patamar dos 4 dólares, 11 pontos e meio de queda, o dezembro 4 dólares e 4 centos por bushel, queda de 10 pontos e meio, março 4 e 17, perdendo 10 pontos mais 25, e o maio 4 dólares e 27 centos por bushel, queda de 10 pontos mais 25 também. E para finalizar, o trigo, também no vermelho, setembro 5 dólares e 32 centos por bushel, 18 pontos mais 25 de baixa, dezembro 5 dólares e 56 centos por bushel, 19 pontos mais 25 de queda, março 5 e 77, 20 pontos de baixa, e o maio 5 dólares e 90 centos por bushel, perdendo aí 19 pontos e meio. São os números de fechamento de mercado lá na Bolsa de Chicago, números bastante negativos para os três produtos, soja, milho e trigo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada. Música 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 Música